Gente, nesta sexta-feira, a mínima de calor, pois é, mínima de calor, porque não é nem temperatura mínima mais, 29 graus no início da manhã, meus amigos, não dá, né? Pois é, essa foi a temperatura mínima de hoje aqui em Três Lagoas. E a máxima chega aos 42 graus. Nossa cidade segue com tempo seco, né? Muito calor, mas tem previsão de chuva no período da tarde e no início ali da noite. Vamos dar um pulo lá fora para saber como que estava o tempo hoje pela manhã? Nossa, que imagem bonita! Max Silva madrugou nas ruas de Três Lagoas por hoje, olha só, ainda tinha nuvens no céu, mas, né, quem assiste aí pela TVC pode ver que já tem aquela sensação de tempo seco. Olha, céu cinzento, sabe? Que é muito quente aqui em Três Lagoas e principalmente no período da manhã, que já começa no calor, né? E agora, a tarde, que nós chegaremos aos 42 graus. E olha, o final de semana também será quente, viu? Em nossa cidade não chega aos 40 graus. Faz 39, porém, muito calor e tem previsão de chuva. Vamos conferir aqui no nosso painel como que ficará a temperatura para o final de semana. Olha, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 28 e máxima de 39, tem previsão de chuva para amanhã. Água clara, mínima de 28 e máxima de 40 graus. Por lá, sol entre nuvens, né, e não tem previsão de chuva. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 27 e máxima de 41, não tem previsão de chuva também. Para Naíba, chove no período da tarde e da noite, mínima de 28 e máxima de 42. Inocência, mínima de 26 e máxima de 38, sem previsão de chuva. Então, esse será o nosso final de semana aqui no Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola. Israel Espíndola. Israel Espíndola. Israel Espíndola. Israel Espíndola.